E aí pessoal, beleza aí? Meu Sulo HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Apesar do obrigado de coração pelos 580 mil inscritos Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Meu Sulo HD, então bora lá reagir às batalhas do Dudu Cenas lamentáveis, Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis, incomparáveis Tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis Então, como é que você continua um legado que nunca acabou? Meu mano, você é escória? Ah, o cara fala do Dudu pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história, hein? Toda semana é o Dudu Novo, a gente pra frente do povo Fazendo todos os MCs que nos da gente lá em 2014 de povo Dudu insano, mano, Dudu insano, mano Deixa o like e ativa o sininho E nós que é o monstro desse mar, você é só o Zemané Eu sou o Zemané, só aqui no mar, meu mano, eu tô nadando Cê quer falar de corrente de boot? Eu ganho 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? É rap de verdade, tá ligado que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Faço a rima pesada, bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Cê falou que eu sei a sua história, engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo, aliado? Tá estudado? Tá jogado, inteligente Continua cantando monstro Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Cê sabe que eu nunca fujo do perigo Só encorso o tisu Todo mundo me ama o livro Mas todos os atoros guerrearam comigo Nunca mataram comigo de verdade Cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá que você tá encorçando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa tisu não é arte da guerra Racionais Essa fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Cê não tem ponto fraco Agora na sessão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do teste do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Ei, cê entendeu? É tipo racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me brinqueando aqui de fura moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo Eu sou clube Nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo ou piada Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora no espírito santo Ele é Flamengo Mas em São Paulo Cê vira corintiano Bravo demais Mano, bravo demais Mano, eu acabei com a sua vida Fatal, fatal Já você viu a folha Já o casinha é enxado pela torcida Aham Só que rimando meu mano Aqui você não viu Pega o Corinthians Pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil É difícil, meu irmão Cê tá pegando uma visão Mas eu nunca sou Flamengo É alvinegro É desse jeito Eu ganho com o Corinthians E mantive o meu respeito Bravo demais Bate palma aí, família É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é replay da minha derrota Capa da replay Tem que acontecer primeiro Bravo demais Desmente no espírito Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom antes de ser favorito Só mentira Eu fui favoritado Reclite não seguir Não seguir disso E é por isso que agora Não vai tomar dores Você não serve pra ser MC Vira bloguense Chora na sua derrota Lá para os seus seguidores Bravo demais, mano Tudo inspirado Brabo demais Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou o cristalheiro O meu jogueiro derruba seu time inteiro O meu jogueiro derruba seu time inteiro O meu jogueiro derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que vai ser de bom é pacto de sangue Aqui a cada um possui irmão E ser pacto de gangue Tira o pato do lado igual Bloods e clips O meu jogueiro do dominando Mano Todos os beats Ocava de sempre além de seus kits Mas você não é um crédito Não te bota no crente com o beat Então Só volta pra esse beat É o beat Sabe? Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje cedo eu acorde com a chute de vencer Igualzinho a beat no feat com o MC O brabo de novo 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 Confam Mano que a dame prospera, só que eu tô respirando um ar de outra atmosfera Aê, o bagulho é louco, eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Ava aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar pra cerebril, pois vão dizer que eu errei Mas aí mano, você não entende como eu sei Eu sei, sei, eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua bandana de genin Se nem pro Hokage, então me chama de senpai Brabo demais, mano, tudo inspirado Ele falou que esse sem batalha não punha Que se tem nome de amiguinho, tal do rima Fala antes de dar a herança Mano, você não pegou essa parada Renderam o maldito, dono de tudo Não é ninguém, herderam de nada Pode toda essa história Essa é a minha obra-prima Dei, é Césio, que é de Césio, estilo, a cara Boleias, rimas Acabando, triscitando, apitando Um é tudo que desejo, está trabalhando Você não tá pensando É o que eu tô te pensando Fala de nacional Vou ter que explicar o senhor Esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro Brabo demais, mano Você tá achando que eu vou ser diferente Quando eu vou sair do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre vou ser seu pesadelo Porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Tudo inspirado, mano Bota a mão pra cima É a questão de eu exaltar É a questão de você ser a menor Pois enquanto eu vou ser com o chique Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk Que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar Bandeir essa equiprada Com possessão No frio eu sou espectro Você não me mapa Tô no v-fire E você é espectador Então Mano é um fato Tudo passando de carro Ele não me matou Porque tava de quatro Carmo Não é um fato Mas sabe que Eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então Por isso que agora Eu vou seguir com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui render Imagina então Quando eu vou vender minha alma Você pode voltar Mas sabe que A vitória contra esse cara É lastimável Pois É tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive Minha alma é inestimável Mano que se importa E eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Então liga pros seus amigos E pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Mas é mais pra cima Tipo o Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei Não tem posse nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimentei Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui Veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Soulja Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soulja Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você que assistiu todo Eu fui infinito E avante Bravo demais Então apesar de que foi a reação das batalhas Do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto É nóis E meu Slogade aqui E meu Slogade